E nesse vídeo você vai conferir os diversos lançamentos como o novo álbum de Ozzy Osbourne, Megadeth e Slipknot, que está dividindo opiniões, além também de outras notícias do mundo do rock e do metal. Meu nome é Pablo Sato e sejam bem-vindos ao canal Flog Rock e saiba que esse é mais uma edição do Giro Mensal, só vem! Coldplay adia a série de shows que vai fazer aqui no Brasil. Até o momento da gravação desse vídeo, a banda que fez uma das melhores apresentações do Rock in Rio, junto com Green Day, Iron Maiden e Manuskin, divulgou o adiamento forçado de sua agenda de shows. Isso por causa de uma infecção pulmonar séria que afeta neste momento o vocalista Chris Martin. E esperamos que ele melhore e que o Coldplay volte à ativa. E por falar em melhoras após cirurgia, o ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Diano, está de volta após cirurgia no joelho. Como já falamos do seu estado de saúde nas outras edições do Giro Mensal, nada mais justo que dar essa boa notícia também. E para os emos de plantão, o Paramore está de volta após um hiato de 5 anos, que na boa, para os padrões do Rock atual, 5 anos passa muito rápido. Mas, como Paramore é uma banda relativamente nova, claro, para os padrões do Rock, então pode-se dizer que 5 anos foi uma eternidade para os fãs e que a banda volte com tudo. E antes de falar sobre os lançamentos, quero destacar os novos álbuns lançados pelo Slipknot, Megadeth e Ozzy Osbourne. Pois eu fiz um vídeo de cada um desses novos lançamentos, com um breve resumo e uma crítica. E também contei um pouco sobre as gravações desses discos. Quero agradecer muito ao feedback que tivemos sobre esses vídeos. Tivemos um grande aumento no engajamento deles. E caso não viu, fica a recomendação dessas análises. E aproveitando, qual desses lançamentos você mais gostou? Comente aqui embaixo que eu quero saber. E esse mês foi repleto de lançamentos. Então, para você não perder os próximos vídeos, já se inscreva no canal. E para ajudar na nossa missão, deixa o like no vídeo. Não custa nada. E assim você nos ajuda a espalhar a santa palavra do Rock. Bom, agora sim, chega de enrolar e confira os lançamentos que ocorreram no último mês com Douglas Pinheiro. Salve, salve, galera do canal Vlog Rock. Douglas Pinheiro trazendo para o giro mensal os lançamentos mês de setembro 2022. E começamos com o lançamento do finalzinho de agosto, que não entrou no vídeo anterior, mas que temos que citar agora. O novo trabalho de inéditas do Grave Digger, Symbol of Eternity. Para quem curte os últimos álbuns, para quem curte a pegada, a sonoridade de Grave Digger, a banda mantém a mesma linha, a mesma pegada de discos anteriores. Vale a pena ouvir este novo trabalho. Iniciando os lançamentos mês de setembro, Blind Guardian The God Machine está resgatando a sonoridade, a sonoridade que conquistou o público anos atrás. Até os fãs mais antigos vão gostar deste novo trabalho. E a banda de Hard Rock, com pitadas de Heavy Metal, Mad Max, está lançando o seu novo trabalho de estúdio, o excelente Wings of Time, que vale a pena ouvir e conferir. O Megadeth está lançando um novo disco neste mês de setembro, The Seek, The Dying, Under Dead, resenha exclusiva aqui no canal. Se você ainda não viu a resenha exclusiva que o Pablo Sato fez sobre o novo disco do Megadeth, olha, link na descrição. Que na minha opinião ficou excelente, um baita disco, pesado, muito bom, tão bom quanto o disco anterior, para muitos até melhor que o disco anterior que foi o Distópia. Eu particularmente adorei o novo disco. E vale a pena assistir a resenha que o canal Vlog Rock fez sobre o novo disco do Megadeth. E o Russell Allen, com a Ned Oslon, ela mesma, que foi vocalista do Nightwish. Esta parceria rende mais um disco, Army of Dreams, trazendo aquela sonoridade sinfônica do Nightwish e um dueto vocal muito interessante dessas duas lendas. Vale a pena conferir. E o Kiss está lançando mais um disco ao vivo da série Kiss of the Summer World, dessa vez trazendo um show de 1977. O Kiss tem revisitado nesses discos vários períodos de sua carreira em grandes shows. Vale a pena ouvir. E Ozzy Osbourne está lançando o seu novo trabalho. Peixe No. 9. Disco com 13 faixas. Olha que disco surpreendente. Que time de convidados. O canal Vlog Rock fez resenha exclusiva desse álbum. Uma excelente resenha com Pablo Sato, que também está na descrição do vídeo. E o novo disco do Ozzy é espetacular e superior ao disco anterior. E a lendária banda The 69th Yes está lançando o seu EP Drive. Um excelente material que vale a pena conferir. E pra quem curte Black Metal Behemoth está lançando o seu novo disco. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Um excelente material que saiu aqui no mercado nacional. Muito bom esse novo trabalho do Behemoth. E o ex-baixista do The Dead Deezers e Whitesnake, Mr. Marco Mendonça, está lançando o seu novo trabalho solo. New Direction. Com um time repleto de grandes músicos. Excelente trabalho que vale a pena conferir. E a lendária banda portuguesa, o Monspil. Está lançando o seu novo disco ao vivo. From the All Balloon. Que vale a pena conferir um excelente material dessa incrível banda. E a lendária banda de Trash. E o Raison está lançando um excelente trabalho. Pra quem curte Trash Metal, Scystery of Contemple é espetacular. É aquele Trash Metal sem frescura, sem firula. Uma música atrás da outra. Disco rápido. Direto e reto. Vale a pena conferir este excelente trabalho. E para os fãs de Venom. O Venom Inc. Enfim lança seu segundo trabalho de estúdio. Do Ares All in Black. Excelente trabalho. O Venom Inc. Traz o Mantas. À frente da banda. Temos o Venom com Cronos. E temos o Venom Inc. Com Mantas. Eu acho que os fãs só tem a ganhar com essas duas versões. Eu particularmente tenho escutado bem mais o Venom Inc. Do que o Venom Cronos. E o novo disco do Venom Inc. Está sensacional. Sensacional. Vale a pena ouvir. E a lendária banda alemã de Heavy Metal Rage está lançando um novo EP. Que vale muito a pena ouvir. O Raven está lançando um novo trabalho de estúdio. Essa banda que no início dos anos 80 chegou a abrir shows para o Metallica na turnê do Kilenal. Segue na ativa até os dias de hoje. E está lançando seu novo trabalho de estúdio. Eles que mesclam Heavy Metal com Speed Metal. Uma sonoridade utentista que vale a pena ouvir. E o lendário vocalista do Van Halen. Sammy Huygen. And the Cykers. Está lançando um novo trabalho. Crazy Times. Excelente material. Que vale a pena ouvir. E claro. Para matar saudades do Van Halen. Banda que não volta mais. Excelente trabalho. Excelente disco. E o Slipknot. Que está lançando um novo trabalho. The End So Far. Pablo Sato. Canal Vlog Rock. Lançou resenha exclusiva desse novo disco. Está no card. Está na descrição. É meus amigos. Mês de setembro. Repleto de lançamentos. E três resenhas exclusivas aqui no canal. Sobre os novos discos de Slipknot. Ozzy Osbourne. E Megadeth. Vale a pena pausar esse vídeo. E ir atrás dessas resenhas exclusivas. Que ficaram sensacionais. E o Sonata Ártica lança a segunda parte. De seu acústico. Adventures Vol. 2. Bom. Eu particularmente não curto esse trabalho acústico da banda. Mas. Para quem é fã. Do Sonata Ártica. De sua sonoridade. Está aí a segunda parte desse disco acústico. Onde a primeira parte foi bem criticada pelos fãs. E a lendária banda de thrash metal alemã. O Tankard. Está de volta. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Thrash metal de qualidade. Essa banda não decepciona. E o lendário Billy Idol. Que esteve recentemente no Rock in Rio. Está lançando um novo EP. É o segundo EP consecutivo. O EP se chama Cage. E traz canções inéditas. Billy Idol ainda na ativa. Mandando muito bem em seu som. But I'm not going any place. I can tell you all my feelings while I'm staring at you. E o Ringo Star está lançando um EP. Com quatro músicas inéditas. É o EP Three. Ringo Star anunciou. Que irá lançar diversos EPs. Em formatos curtos. Aproveitando o tempo livre que ele tem em seu estúdio. Neste EP. Ele traz nos vocais. A lendária cantora Linda Perry. Que estourou nos anos 90. No Fly No Bloats. Quem não lembra? Ela faz uma participação neste novo trabalho. Neste novo EP. Do ex-Beatle. Ringo Star. Para quem é fã de Beatles. Um excelente trabalho. E encerrando os lançamentos. Mês de setembro 2022. Uma banda está de volta. Após 42 anos de silêncio. A banda que revelou Janik Jers. Do Iron Maiden. White Spirit. Banda formada em 1975. Que durou até o início de 1980. Lançou apenas um disco de inéditas. Lembrado até hoje. Pelos fãs de Heavy Metal. Após 42 anos. A banda está de volta. Lançando o seu segundo trabalho. E o destaque deste disco. É a participação de Jeff Scott Soto. Que além de participar de algumas faixas. Faz os back vocais do disco. E também temos aqui nesse disco. A última gravação. Do saudoso ex-vocalista do Bad Company. Mr. Steve Holm. Que infelizmente veio a falecer em 2020. E é no White Spirit. Que ele deixa sua voz. Esse disco está saindo no mercado nacional. Através do selo Hellion Records. E o novo trabalho tem ganhado destaque. E resgata a sonoridade oitentista. No primeiro disco. Trazendo apenas o tecladista. Como membro daquela formação. Lá da década de 80. E esses foram os lançamentos. Mês de setembro de 2022. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Dê um like para fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Todas as quintas às sete da noite. Tem vídeo novo aqui no canal. Eu Douglas Pinheiro me despeço. Eu Douglas Pinheiro me despeço.